Música Quando surge pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é pra falar a respeito do Volta Valdívia. Será que essa campanha dessa vez vai ser efetiva? Primeiramente, eu queria deixar claro pra vocês que essa campanha não tem nada a ver com o canal. Eu tô falando a respeito disso porque até a própria imprensa já está falando a respeito disso. Inclusive, eu não lembro, desde a sua saída, uma manifestação tão grande na torcida em redes sociais, seja Twitter, Instagram, Facebook. A torcida parece que abraçou essa causa de Volta Valdívia. Inclusive, o programa de hoje, não importa o que digam, às 8h45 da noite, vai ter boa parte do seu programa pra discutir essa campanha que sempre aparece em momentos difíceis. Então, a gente vai discutir isso, vai ver se vale a pena, de fato, o Valdívia voltar. Mas eu tô aqui agora pra tá aparecendo pra vocês os números do Valdívia. Efetivamente, 1,2 milhões de euros e um contrato com o Colo-Colo até o final do ano e aonde poderia acontecer um negócio. No sentido de que o Valdívia estaria insatisfeito no Colo-Colo. Parece que o Valdívia, sim, toparia jogar no Brasil. Não é o primeiro rumor a respeito do Valdívia, a respeito do nome do Valdívia nesse ano. Parece que o Santos, né, teve um rumor no começo do ano do Santos, até por conta da chegada do Sampaoli também, mas parece que não andou. Agora, após a derrota do Palmeiras no Clássico, a torcida começou de novo com as manifestações. Pessoal, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou fã do Valdívia. Eu mesmo não criaria campanha nenhuma pra ele voltar. Acho que na saída dele, o grande responsável pra ele não ficar e também não saber gerenciar melhor foi o Alexandre Matos. Eu já falei isso daqui. Era hora do Palmeiras tirar um pouco do Valdívia, propor um salário menor, um contrato diferente. Não soube fazer nada disso. Valdívia acabou saindo e hoje o Palmeiras pede a volta. Eu até aceitaria a volta do Valdívia. Lógico que com um contrato muito bem amarrado na questão de lesão, na questão até financeira também, porque já é um jogador de 35 anos de idade e que não coleciona títulos na carreira por muito culpa do próprio Valdívia. Ele poderia ter sido muito mais importante pro futebol do que propriamente ele foi. Então, pra volta do Valdívia hoje, eu acho que pra esse sistema do Felipão, de duas equipes, e até por enxergar que efetivamente o Lucas Lima não tem um concorrente direto, um meia mesmo, tem o Rafael Veiga. Será que vai ser utilizado? Tem o Iorra no elenco. Será que vai ser utilizado? Tem o Zé Rafael, que não é meia mesmo. Tem o Moisés, que não é meia mesmo. Enfim, galera, o que vocês acham a respeito desse assunto? Comenta aqui embaixo e vai ser pauta do nosso programa. Por isso que eu só estou fazendo um esquenta, convidando todo mundo pra participar, 8h45 da noite. Vocês já sabem minha opinião sobre Valdívia, mas sempre chega inscrito novo e é bom estar sempre colocando aqui pra vocês. Lembrando, a campanha não é especificamente do Insta Verde, são dos torcedores, então por isso que merece ser noticiado aqui também. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau!